Fala minha galera, fala meu povo, vídeo novo se iniciando aqui, estou aqui na minha academia rapaziada, minha academia caseira, nossa academia caseira né, e aos poucos, nossa academia vai crescendo, vai modificando aí né, já temos bastante máquinas aqui, né, que não são máquinas caseiras, mas hoje galera, o intuito desse vídeo aqui é gravar pra vocês aqui, as minhas anilhas e halteres de cimento aí, depois de dois anos, né, algumas pessoas perguntam né, como é que estão aí as minhas anilhas depois de dois anos de feitas, porque muitos acham que, né, não dura muito tempo, não dura muito tempo, se quebra logo, se racha logo, e aí o que acontece, então resolvi fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês, né, como é que estão aqui ó, depois de dois anos, aqui são as mais antigas viu galera, esse que eu coloquei aqui, ainda tem alguns halteres pra ali ó, mas tem aí, nossas anilhas, é, as anilhas são natural né, perder a tinta, porque elas vão ralando, ela vai soltando um pozinho e vai, vai saindo a tinta, né, ela se quebra os cantinhos dela ó, né, então são as bem, 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 bem mais antigas aqui que eu tenho, então elas vão quebrando aqui ó, um pouquinho os cantos, vai perdendo a cor, mas galera, isso de perder a cor, isso é normal, né, isso acontece até mesmo com as anilhas de ferro, eu tenho anilhas de ferro aqui, e vai perdendo a, vai perdendo a tinta também, né, de acordo com o uso aí, vai ralando, vai pegando no chão e tal, né, então ó, tem os halteres aqui, entendeu, os halteres aqui de 3kg, cada, tem esses aí de 5kg, tá vendo, a mesma coisa ó, eles vão ralando, aí onde pega no chão principalmente, tá vendo, essa base aqui ó, onde pega no chão, vai perdendo, e aqui ó, as anilhas aqui também, são bem antigas essas anilhas aqui ó, tá vendo, com pegada, E galera, o interessante aí, que se você quiser assistir um vídeo fazendo essas anilhas, vou aprender a fazer, né, tem uns vídeos aí no canal, viu, pode dar uma visualizada aí no nosso canal, todas essas anilhas aqui, esses halteres, tem vídeo aí fazendo, ó, as anilhas, anilhas de 3kg aqui ó, em toda ralada também, já se quebrou alguns cantinhos, essas aqui são as anilhas de 15kg, cada, tem vídeo no canal também aí mostrando como fazer, né, a forma, a quantidade de areia, de cimento e tudo mais, então aproveita aí, viu, e aqui ó, nossas primárias, essas aqui são as primárias, viu, aí foi as primeiras que eu construí aqui, foi, aqui foi onde surgiu a Academia Caseira, onde surgiu o canal, foi com essas aqui, viu, Foi com essas aí, as primeiras aí, as primícias, né, então, estão todas, tá vendo, todas perfeitas, cara, né, tirando aí o desgaste da tinta, mais dois anos, né, e essas aí, ó, eu uso direto, viu, né, porque eu tenho aqui, tenho anilha de ferro também, apesar que eu não tenho tantas, né, mas tem alguns discos aqui de preagem, alguns peixes aqui artesanal que eu uso também, né, sem ser anilha de cimento, estão todos aqui, entendeu, então, é isso aí, é isso aí, se você gostou do vídeo, né, eu gravei esse vídeo porque algumas pessoas têm perguntado, né, as pessoas têm dúvida também, deixa nos comentários, né, que, ah, não dura muito tempo, né, eu também, algumas anilhas aqui eu não fiz com concreto, né, só cimento e areia, né, então, tirar a prova pra vocês aí, né, tirar as dúvidas aí, na verdade, entendeu, então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, né, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito e comenta aí se vocês querem mais vídeos, né, se vocês querem mais vídeos aí fazendo halteres de cimento, anilhas, beleza, comenta aí pra gente aí, pra gente fazer mais coisas aí, trazer mais conteúdos pra vocês, tá certo, valeu, tamo juntos.